Vamos falar um pouco da Posco, grande produtora de aço coreana, hoje ainda talvez top 5 do mundo, das empresas mais importantes e mais relevantes do mercado de aço. A história da Posco é emblemática do sucesso coreano, porque foi quase que uma decisão pessoal do General Park, porque ele queria, porque queria ter aço na Coreia. Ele tinha muito clara essa ideia da importância do aço, da cadeia produtiva do aço e da importância do aço como insumo para a cadeia naval, automobilística e assim por diante. Então, para o General Park não seria possível se industrializar e ter um programa de sofisticação produtiva sem uma indústria poderosa de aço. Ele tentou articular a iniciativa privada coreana para produzir aço naquele estilo dele, mas não conseguiu, o volume de capital era gigantesco e aí ele finalmente decidiu criar uma estatal do aço na Coreia do Sul, pediu empréstimo no Banco Mundial, não conseguiu, porque o Banco Mundial falou que aço não era vantagem comparativa da Coreia e que não fazia o menor sentido tentar produzir aço com aço na Coreia, vejam vocês. E o General Park deu uma banana para o Banco Mundial e falou, não, eu vou fazer, vou me virar nos 30 aqui, vou fazer uma indústria de aço e vou começar inclusive com ela estatal. Vou ler aqui um pedacinho do artigo que eu escrevi, junto com o meu brilhante amigo Felipe Augusto Machado, que é um dos grandes conhecedores da história do desenvolvimento mundial e vale a pena a gente mergulhar aqui. Eu vou explorar alguns pontos aqui da história da Pusco. Então o regime, o regime coreano da época, lembrando que o regime do Park Chung vai de 1961 até 1979. Então dependente militarmente dos Estados Unidos e ameaçada pelo regime comunista do norte, a junta militar comandada por Park colocou o desenvolvimento de uma indústria de defesa como prioridade nacional. E aqui a gente vê também a importância da articulação da indústria de defesa, que o orçamento de defesa é grande gerador de avanços tecnológicos nos diversos países. Nos Estados Unidos, a gente costuma brincar que tem um estado desenvolvimentista escondido no departamento de defesa e no Pentágono. É um orçamento de mais de 500 bilhões de dólares direcionado para a indústria de armas, mas não só de armas, de desenvolvimento tecnológico. Então satélites, mísseis, aviões, caças, o próprio sistema de GPS, internet, são filhos disso. Então o orçamento de defesa é grande fonte de desenvolvimento tecnológico das nações. E o Park, o general Park tinha consciência disso. Pega, por exemplo, Israel também. Israel, o Estado de Israel ajudou muito a iniciativa privada em termos de desenvolvimentos tecnológicos, decorrentes obviamente da ameaça externa em Israel. Então muitas tecnologias que a gente usa hoje, reconhecimento facial, Waze do trânsito, muitas dessas coisas vieram de Israel, de desenvolvimentos tecnológicos de Israel. Então o general Park tinha clara essa importância, especialmente da indústria do aço. Então o general Park colocou o desenvolvimento de uma indústria de defesa como prioridade nacional e devido aos encadeamentos produtivos, a produção de aço era central, já que sem uma fonte estável de aço de qualidade, a Coreia do Sul não poderia diversificar, se diversificar para outras indústrias essenciais. Carros e navios é o mais básico e intuitivo. Além disso, pesava sua experiência pessoal, nutrindo um sentimento ambíguo em relação ao Japão, ao qual serviu como militar na época em que a Coreia era colônia japonesa. Então o general Park tinha esse misto de medo e de admiração. Então ele viveu na pele o preconceito e a exploração dos japoneses sobre os coreanos e por isso ele tinha essa preocupação na necessidade de segurança nacional. Aliás, tem vários trabalhos, tem uma literatura que mostra como a ameaça externa, por incrível que pareça, é um fator muito importante para explicar o desenvolvimento econômico de vários países. Quando uma nação tem ameaça externa, ela se articula, todo mundo se junta ali para se defender dessa ameaça externa e acaba se desenvolvendo. Então a ameaça externa acaba funcionando como uma espécie de motor ou de propulsão para o desenvolvimento econômico. E a Coreia do Sul na época certamente era um caso desse, claro, depois ajudado por Estados Unidos como a gente viu. Por outro lado, o general Park aprendeu a admirar a modernização empreendida pelo Estado japonês desde a Revolução Meiji. Em menos de meio século, o Japão, que era feudal, passou a competir com as grandes potências pela hegemonia global na Segunda Guerra. Eu recomendo assistir um filme maravilhoso que mostra o avanço tecnológico chinês na Segunda Guerra, que é o Midway, a Batalha pelo Meio do Pacífico. Que, aliás, é um ponto importante da Segunda Guerra Mundial quando os americanos, surpreendentemente, vencem a frota japonesa no atol de Midway, que ficava bem na metade do caminho entre Estados Unidos e Japão e indo pelo Pacífico. A frota naval japonesa era muito mais avançada, muito mais poderosa, tinha mais porta-aviões, tinha mais navios. Inclusive, eles bombardearam e destruíram Pearl Harbor, considerada uma das grandes traições da história de guerra. E esse filme, Midway, é muito legal. Ele foi gravado várias vezes já, tem umas três ou quatro versões do Midway, mas tem uma recente, que é de, sei lá, que saiu em 2019, talvez. Muito legal, vale a pena assistir. Você vê o poderio tecnológico do Japão já na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é um negócio incrível. Como é que uma sociedade feudal explodiu tecnologicamente em 50 anos a partir da Revolução Meiji e as reformas e a modernização. Então, o General Park era um grande apreciador disso. Ele viveu de perto e observou de perto. E, por fim, havia a necessidade de legitimidade do seu governo internamente por meio do crescimento econômico. Então, o Park tinha muito claro que ele dependia de crescimento. Porque as ditaduras, em geral, se apoiam muito na expansão econômica como uma forma de se legitimar. Então, a questão para o Park não era ser, mas como deveria viabilizar a construção de uma planta integrada de aço no país, que era um grande desafio para a Coreia daquela época do final dos 60. Desprovida de capital, de tecnologia e de mercado, a Coreia do Sul sofreu para adquirir as condições necessárias para fazer o empreendimento. Em 1968, o Banco Mundial recusou o pedido de empréstimo do governo coreano, alegando que o país não tinha vantagem comparativa para a produção de aço. Para vocês verem como é essa questão dos chamados Washington Institutions, que é o Banco Mundial e o FMI e a própria OMC, como é que eles se comportam desde então em relação a desenvolvimento econômico, em relação a essas questões. Seu aliado militar, Estados Unidos, frequentemente recusava apoio a projetos de desenvolvimento econômico do país, considerando-os demasiadamente estatistas e até mesmo irresponsáveis. Foram sete anos de intensa política externa para conseguir apoio ao projeto. No final, após convencer líderes industriais japoneses a fazerem lobby pela POSCO, a estatal, junto ao governo de Tóquio, foram as reparações de guerra e a tecnologia japonesa que viabilizaram a construção da planta, da primeira grande indústria siderúrgica da Coreia do Sul. Ao contrário de outros setores importantes para o Estado coreano, o parque não conseguiu convencer os grandes conglomerados shaibols a construírem uma planta de aço, tendo que confiar o empreendimento a uma estatal. Então, esse é um pilar estatal importante da Coreia. Então, lembrando dessa visão meio mística, ou mítica, que se vende no Brasil de que a Coreia simplesmente liberalizou e deixou o mercado resolver e ficou rica. Então, tinha uma estatal lá fundamental que é a POSCO, que depois foi privatizada e virou a gigante que é. Também, em oposição aos outros setores, os quais o Estado coreano incentivou uma estrutura de competição oligopolística, a gente já falou disso, a POSCO recebeu o direito do monopólio sobre a produção de aço no país, o que obviamente ajudou muito. O risco de captura política acabaria sendo mitigado pelo status estratégico que Parque concedeu ao projeto. Por fim, os recursos das reparações de guerra eram limitados, de forma que a POSCO não poderia contar com eles por muito tempo. Para assegurar a sobrevivência, a empresa teve que embarcar em uma agressiva estratégia baseada em exportações para se tornar competitiva. E aqui o pilar do sucesso asiático e o pilar do sucesso coreano. Mirar o mercado mundial, sempre. Tentar se financiar o mercado mundial com vendas para o mercado mundial, com vendas, sofisticação produtiva e graduação tecnológica olhando o mercado mundial. Em 1987, menos de 20 anos após recusar o empréstimo a POSCO, o Banco Mundial acabaria reconhecendo a empresa como a mais eficiente produtora de aço do mundo. Então vejam a ironia do destino. 20 anos depois que eles recusaram o empréstimo, que foi em 1967, o Banco Mundial foi obrigado a reconhecer que a POSCO estava entre uma das empresas produtoras de aço mais eficientes do mundo. Setores ajusantes como o automobilístico, o naval e o eletrônico e da construção civil e de eletrodomésticos passaram a ter uma fonte estável e competitiva de aço para se desenvolver e alavancar a renda do país. Então até um pouco como a gente viu na Argentina ou no Brasil, a CSN na época do Getúlio. Então tem um quê? O desenvolvimentismo do parque, o desenvolvimentismo industrialista do General Parque na Coreia tem esse quê um pouco do Getúlio, das grandes, como o Wallace nos mostra, nos planos quinquenais, nos grandes projetos. E certamente o aço é um deles. E aqui mais um exemplo simbólico do que a Coreia fez de lutar contra as suas vantagens comparativas. Então na teoria do comércio normal não faz nenhum sentido você tentar desenvolver uma indústria como a indústria do aço num mundo em que já era dominado por grandes siderúrgicas mundiais que eram as mais eficientes do mundo e que tinham a tecnologia de ponta para produzir aço. Então qual é o sentido de você tentar criar uma indústria de aço na Coreia do Sul? Então na lógica do livre mercado isso não faz sentido nenhum. Mas na lógica de desenvolvimento, na lógica de construir vantagens comparativas, na lógica de fomentar indústrias, especialmente essas indústrias de base, fazia todo sentido na cabeça do General Parque criar um cluster produtivo de aço que servisse de base, que servisse de matéria-prima para o desenvolvimento industrial de vários outros setores. Então ele tinha muito clara essa ideia da soberania, tanto para a defesa, para construir navios, depois a própria coisa da Hyundai, dos carros e outras indústrias dependentes do aço também. Então isso aqui é mais uma ilustração da importância do Estado desenvolvimentista, ou do Estado forte, como diz o Wallace, que tenta direcionar, fomentar a atividade econômica. Ainda que fortaleça a iniciativa privada, complemente a iniciativa privada e tente trabalhar com indução, é um Estado que também ocupa o seu papel. E quando tem que fazer estatal, ele faz estatal. Então o Parque não teve muita dúvida em fazer a POSCO uma empresa estatal porque ele não conseguiu mobilizar recursos da iniciativa privada. Então isso aqui é um dado importante sobre a estratégia de desenvolvimento econômico da Coreia. Então já em 1980, a POSCO estava produzindo 6 milhões de toneladas de aço e depois teve um crescimento explosivo, chegando já no início dos anos 2000, passando de 10 milhões e já em 2010, 2015, entre as três maiores do mundo, produzindo 40, 45 milhões de toneladas de aço por ano, que é mais do que o Brasil. Acho que se a gente pegar todas as siderúrgicas brasileiras, somando tudo, elas não chegam nesse número de 40 milhões, se não me falha a memória. Então ela virou realmente uma gigante e ela foi uma empresa de propriedade do governo até 1997. O CEO dela, que era o Park Taijong, uma espécie de General Park do aço da POSCO, ficou durante 25 anos, desde a fundação dela como CEO da empresa, mão muito firme do Estado, com uma ligação direta com o Seul, para finalmente ser privatizada em 1997. Então olha quanto tempo demorou para a Coreia do Sul privatizar totalmente a POSCO. O governo ainda manteve uma participação grande. Mesmo com a privatização, ele manteve ainda shares, manteve ainda ações. E aí, finalmente, ele foi vendendo toda a parte deles. E em 2000 só, a privatização total da companhia foi feita. Então vejam que é uma companhia que foi fundada no final dos 60, ficou durante 30 anos na mão do Estado coreano, exerceu o papel fundamental que o Park Chung queria, ajudou demais na industrialização coreana, é um dos pilares da industrialização coreana, até a planta dela aqui, tem até um detalhe, da cidade, na verdade tem duas plantas, mas uma delas aqui que era uma vila de pescadores, que acho que é de Pohang, mesmo. Fica tudo ali naquele lado de Wuhan. Virou um centro industrial com mais de 500 mil habitantes, que era uma cidadezinha de pescadores, mas o General Park decidiu colocar plantas de produção de aço por lá. Um pouco na linha do Tianjin, também que foi feito na China, que também era uma vila de pescadores, mas o governo chinês resolveu criar ali uma espécie de Hong Kong chinesa, uma Hong Kong deles, que Tianjin acabou virando uma potência industrial de eletroeletrônicos da China. Então, esse desenho da localização dessas plantas de aço, também voltadas para o mundo, e sempre com a ideia de que deveriam exportar, e por isso em regiões portuárias, e essa mesma estratégia da localização da POSCO. Então, está aí a história resumida da POSCO, uma empresa que não deveria existir, segundo os economistas do Banco Mundial, porque não era vantagem comparativa da Coreia, mas que existe, não só existe, como está entre, provavelmente, as três ou quatro mais importantes siderúrgicas do mundo, super high-tech na fronteira tecnológica de produção de aço, e com um nível de aprendizado gigantesco. Então, uma companhia que completa mais de 50 anos e que foi estatal na sua maioria do tempo, por mais de 30, praticamente 30 anos, e depois finalmente privatizada nos anos 2000, e ilustra bem esse caminho percorrido pela Coreia do Sul, que é um caminho muito longe do que imaginam os nossos inocentes liberais no Brasil, que acharam que a Coreia simplesmente se abriu e usou o capitalismo e o liberalismo. É claro que ela usou, ela foi muito inteligente de se integrar no mercado mundial, que eu costumo sempre falar, tem um ditado tibetano que diz que a chave que abre as portas do inferno é a mesma chave que abre as portas do céu. Então, ela soube se catapultar no mercado mundial, usar o mercado global como uma alavanca de vendas e criar potências exportadoras. E a POSCO, que é essa grande siderúrgica, é um exemplo disso, de como a Coreia usou o mercado mundial a seu favor e criou essa indústria, essa empresa fantástica. Primeiro, com ação estatal pura e depois transitando, obviamente, adquirindo tecnologia dos japoneses e de empresas siderúrgicas privadas e depois aprendendo e finalmente sendo privatizada totalmente nos anos 2000 e passando para a iniciativa privada. Então, esse é um baita caso interessante quando a gente estuda a história da Coreia.